O mercado de veículos usados também teve queda acentuada no mês de abril. As vendas despencaram mais de 60%. Um momento assustador, uma pena, né? Olha só. Mais números que preocupam. O varejo de veículos seminovos e usados registrou, em média, perda de 63% no volume de vendas no mês de abril, em comparação com o mesmo período do ano anterior. O dado é fruto do levantamento da AutoAvaliar, com base nas transações realizadas entre as 3.200 concessionárias e cerca de 30 mil lojistas multimarcas no Brasil. Segundo análise na plataforma da AutoAvaliar, que congrega mais de 75% do mercado de repasse de seminovos e usados entre os distribuidores e as lojas de ruas no país, Sergipe registra maior perda entre os estados, com quase 89% de queda, seguido por Alagoas, com cerca de 83%, e Tocantins, com 80%. A análise foi feita com base nas transações de seminovos e usados entre concessionárias e lojistas no Brasil, nas datas de 1 a 19 de abril deste ano, auge da pandemia e isolamento social no país. No total, foram avaliadas cerca de 7.400 negociações no varejo brasileiro de automóveis. Por outro lado, os estados de Roraima e Espírito Santo registraram aumento no volume de transações no período, com 200% e 14,6% de crescimento, respectivamente. Em contrapartida, o varejo de automóveis comprou e vendeu cerca de 18 mil veículos seminovos e usados no mês de janeiro na plataforma de repasse online da AutoAvaliar. O volume representa cerca de 10% do total de venda de modelos zero quilômetro pelas distribuidoras no período, com 184 mil unidades emplacadas. O montante negociado na plataforma da empresa é 38% maior em relação a janeiro do ano anterior, quando foram registradas cerca de 13 mil unidades vendidas. Segundo dados da plataforma AutoAvaliar, o comércio eletrônico de veículos seminovos e usados no Brasil atingiu a cifra de R$ 5,2 bilhões em negócios no ano de 2019. A movimentação financeira é 53% maior em relação ao período do exercício anterior, quando as vendas somaram R$ 3,4 bilhões. As distribuidoras comercializaram no ano passado cerca de 180 mil automóveis pela plataforma da AutoAvaliar, um crescimento de 41% em comparação com o ano anterior. O valor médio das vendas foi de R$ 28.800 por veículo em 2019. Segundo a plataforma, o varejo de automóveis tem sido afetado amplamente pela queda da atividade econômica causada pelo isolamento social no combate ao novo coronavírus. Por outro lado, as negociações pela internet podem ser uma boa alternativa para concessionárias e lojistas nesse momento. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti